Muito assunto pra gente falar no programa de hoje, e a gente já vai começar com um barraco envolvendo dois famosos. Um, né, deixou a internet, né, depois de alguns problemas pessoais, né, envolvendo separação, ele perdeu o filho, né, muita coisa aconteceu. O outro virou um grande empresário, ficou meio traumatizado também com a fama, né, a gente precisa falar que às vezes isso acontece. E agora, eles que já tem uma rivalidadezinha ali nas redes sociais, estão tretando mais uma vez, né, nós estamos falando da dupla. Winderson Nunes e Felipe Neto, a informação que a gente recebe, gente, é que eles estão se estranhando nas redes sociais, Depois da troca ali de fapas entre o Winderson e a Janja, né, a primeira dama, esposa do Luiz Inácio Lula da Silvo Lula, o Felipe Neto publicou uma indireta ao Winderson Nunes lá no Twitter, né. Sem citar o Winderson diretamente, o Felipe Neto disse, abre aspas, nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra, que é o efeito ali pelo uso de entorpecentes e abrir um maldito livro. A aspas do Felipe Neto é essa, nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro, né, Essas aspas aí, lombra, que é o efeito causado pelo buzo ali de entorpecentes. Algum tempo depois, o Winderson, ele respondeu, né, essa alfinetada do Felipe Neto com uma imagem que foi publicada em um dos livros do Felipe Neto, chamado Casa, Mata ou Trepa. E aí, o Winderson, ele ironizou, né, ele falou ali, vou ler um livro infantil. É, e aí ele publicou essa imagem, né, que o Felipe Neto publicou naquela época, se eu não me engano, 2003, 2014, um livro, onde tinha isso aí, era um livro realmente destinado ao público infanto-juvenil, né. E, mas por que que isso tá acontecendo? Por que que tá tendo essa troca de farpas, né? Inclusive, o próprio Felipe Neto acabou se defendendo, falando que esse livro foi tirado de circulação. Nem de contexto, ele falou que ele tirou de circulação, que foi reeditado e tudo mais. Mas o que que acontece? Essa situação toda começou justamente porque o Felipe Neto e o Winderson têm juntado forças dos seus seguidores, né, pra conseguir doações para o pessoal que é vítima, né, da tragédia que tá acontecendo no sul do país. E em dado momento, o Winderson, ele ironizou uma publicação feita pela primeira-dama, a esposa do Lula, a Janja, né, onde ela comemorava que o cavalo, o caramelo, havia sido salvo. Isso aconteceu no dia de ontem. O Winderson publicou uma imagem ali que ironizava essa publicação, o que não foi bem aceito por parte dos seguidores dele, e o Felipe Neto resolveu se meter. E é por conta disso, eles dois que já eram, né, tretados aí desde os tempos aí de YouTube, agora vira, volta à toa nessa situação em que o Felipe Neto tá no meio. Eu acho que é muita idiotice ficar perdendo tempo com isso, com briguinha na internet, sendo que poderiam estar usando o espaço deles pra ajudar ainda mais pessoas, né. O Winderson fez um trabalho muito bonito, o Felipe Neto também fez um trabalho muito bonito, mas eu acho que tá faltando amadurecimento, né, da parte dos dois, porque realmente tá séria essa situação, virou uma politização, né, onde o Felipe Neto cobra que o Winderson se posicione politicamente, porque o Winderson ficou em silêncio na época da eleição. Então, assim, gente, eu acho que não é o momento de politizar nada, eu acho que esse é o momento de ajudar, é o momento de ajudar. Existe erro, sim, por parte dos governos municipais, governo estadual, e até do governo federal também nessa situação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, porque é uma catástrofe ambiental, mas que não aconteceu da noite pro dia, é um estudo que já havia sido feito há vários anos, né, de que isso poderia acontecer e as autoridades não ligaram. E agora tem um monte de gente perdendo a vida, perdendo as coisas, por conta dessa inação do governo. E as celebridades que, de alguma forma, estavam ajudando, né, agora parecem estar mais preocupadas com seus próprios egos do que em ajudar as pessoas. Então, realmente, enquanto as pessoas não tiverem, né, não abriu um pouquinho o olho, vamos mudar um pouquinho, vai ser complicado esse Brasil, assim, se encontrar na solidariedade, né, porque é algo que parecia que estava andando, mas, aparentemente, a guerra de egos é mais importante do que ajudar as pessoas. Infelizmente, mais uma vez, isso. É o que a gente está vendo mesmo, né, essa briga de egos está virando uma bola de neve, as pessoas estão usando a todo custo, né, o acontecido lá no Rio Grande do Sul para tentar se promover. É aquilo que eu falei, se a pessoa quiser se promover, mas, ao mesmo tempo, fizer alguma coisa, né, a gente até engole, porque está ajudando ali algumas pessoas. Mas tem gente que não está fazendo nada, só está querendo se promover mesmo, diz que está fazendo e, na verdade, não está fazendo absolutamente nada. Inclusive, eu não acho que esse seja o caso dos dois, tá? Também não acho, até porque eles têm dinheiro para caramba para ajudar. Dinheiro para caramba, seguidores para caramba. Tanto o Felipe quanto o Whindersson ajudaram muito na época da pandemia. Eu só acho que eles acabaram se perdendo nesse rolê, né? Por que que vão usar esse momento para ficar com essa briguinha idiota de internet? É, de quinta série, gente. Coisa de quinta série, né? Mais uma vez, quero parabenizar o trabalho que os dois fizeram, a ajuda que os dois deram. O Whindersson que queria fazer, até estava negociando um show, né, para doar os recursos ali, isso é muito bacana mesmo. E também os fãs deles que doaram, né? As pessoas que seguem eles que doaram, porque, sem isso, eles também não teriam a capacidade de... Assim, até teriam, né? De dar tanta grana, né? Mas é aquilo. A união que faz a força. Tem uma coisa também. Eu ia opinar aqui que poderíamos estar usando, né, ao invés de brigar, essa força para incentivar mais pessoas a doarem. Mas e se isso não for uma estratégia para que os holofotes sejam virados para eles, e ali eles consigam ainda mais doações? Pode ser uma possibilidade também, né? A gente vai seguir acompanhando e torcendo para que seja isso, pelo menos, né? Torço para que seja isso, mas eu duvido muito que seja. Eu só queria fazer um adendo. A gente comentou aqui, no começo da semana, sobre aquela live que o Podpá fez, né, com o pessoal da Fresno. É verdade, é verdade. O Lucas, ele estava sendo muito criticado, porque, ah, eu não gosto da sua música, mas você está fazendo um bom trabalho. E ele respondia, beleza que você não gosta da minha música, mas vai lá doar. Vai lá doar. Você não gosta de mim? Beleza, mas vai doar. É verdade, é verdade. Então, assim, eu acho que esse é o momento de deixar essas críticas de lado e se juntar em prol de uma causa nobre, não é?